Eu acabei de atender um paciente aqui e a história dele é o seguinte, ele torceu o pé há mais ou menos uns três meses, um torce de tornozelo, um trauma torcional e semana passada torceu de novo, ele tinha ficado bem, estava voltando as atividades e teve uma nova torção no mesmo tornozelo. Esta história é extremamente comum, a gente está com frequência ouvindo esse tipo de trauma que a gente chama de entorce de repetição. Esse colega foi uma teleconsulta, ele está fora do país e ele consultou lá com os médicos do país que ele está e quis uma segunda opinião. O que eu passei para ele foi o seguinte, o tornozelo, uma vez que você tem essa torção, mesmo que não seja uma coisa muito grave, é comum que rompa, tenha ruptura de algumas fibras da articulação, que são fibras nervosas que estão presentes ali na cápsula, que são responsáveis pela propriocepção. A palavra é propriocepção, uma palavra-chave aqui, que significa, de uma forma resumida, equilíbrio e coordenação dos músculos ali. Então, a gente está andando em um terreno irregular, o corpo automaticamente vai corrigindo a força de cada músculo, a pisada, que a gente consegue andar normalmente e isso é graças à propriocepção. Então, uma vez rompida, é muito importante ir aqui, que é a mensagem final e principal do vídeo, é isso, que eu passei para ele. É fundamental a fisioterapia para que restaure essa propriocepção. E uma das complicações que a gente tem é isso, é o entorce de repetição, vai rompendo, e a nova ruptura, lesões maiores, isso pode se transformar em algo crônico. Então, a fisioterapia, dentre vários objetivos, a gente tem a fase aguda, que vai fazer controle do edema, melhorar inchaço, acelerar essa cicatrização, e o ponto-chave, que é restaurar a propriocepção. São aqueles exercícios que se fazem em disco, de equilíbrio, que é basicamente restaurar essa capacidade do corpo de se equilibrar de uma forma inconsciente. Isto é fundamental em toda articulação, e no tornozelo é muito comum que após uma lesão não seja completamente restaurada. Isso vai levando a problemas cada vez maiores e pode levar a complicações que vão precisar até de cirurgia no futuro, se não forem bem tratadas. É essa a mensagem que eu queria passar hoje. Um bom dia a todos e atentem para este conceito propriocepção. Sempre que tiverem algum trauma, algum entorce, testem e treinem o equilíbrio na fase de reabilitação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.